O governo federal anunciou o fim da emergência em saúde pública para a covid-19. Quem explica melhor pra gente é o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá, bom dia Natália, bom dia a todos, né, isso mesmo. Essa decisão foi comunicada ontem à noite em cadeia nacional de rádio e televisão pelo ministro da saúde, Marcelo Queiroga. A emergência sanitária estava em vigor desde o dia 3 de fevereiro de 2020. Segundo o ministro, o motivo é a melhora do cenário epidemiológico da covid-19 no país, o avanço da vacinação e a capacidade de assistência do sistema único de saúde. Queiroga ressaltou que até agora a campanha de vacinação contra a covid é a maior da história do país. O governo federal já distribuiu mais de 476 milhões de doses de vacina. No pronunciamento deste domingo, Queiroga disse que apesar da decisão, o Ministério da Saúde vai continuar monitorando a situação da covid no país. Vamos ver. Esta medida, no entanto, não significa o fim da covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros. Em total respeito à Constituição Federal. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o ministro Marcelo Queiroga vai conceder uma entrevista coletiva para explicar essa decisão do fim da emergência em saúde pública. Essa entrevista coletiva vai ser transmitida ao vivo nas redes sociais do Ministério. Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto